Só mesmo em Chauvais Esteves pra trazer novidades lindas pra decorar sua casa, gente. Olha como preço é excelente. Cada novidade que tá é um arraso, não é mesmo? Exatamente. Vamos começar pelas mantas de sofá, em várias cores. Olha que lindas essas. São da Tercelagem Melo, que é uma qualidade excelente. Fios de seda que não enroscam, fica bem bonito na cama, no sofá. Depois temos essas daqui que são em chinile. Não solta pelinho, viu Carol? São ótimas. Tem as com listras, várias cores, tem um pouco mais rústicas. Do que o cliente procurar nós temos aqui. Depois temos essas aqui também, ó, que tá bem bonita, num padrão de cores bem legal. Uma variedade incrível, a partir de R$ 54,00. Olha só, gente, é só aproveitar e enxovar as esteves. Também pensou aí no seu quarto, pra você renovar o seu jogo de cama com o lançamento. Da Budi Maia, 200 fios. Olha que estampa bonita, um toque sensacional. O cobre-leito acompanha os dois portas-travesseiros. Ele é dupla face, vai deixar o seu quarto maravilhoso. E temos também um jogo de lençol pra fazer o composê. Gente, lindo demais. Aqui tem facilidade de pagamento, a loja é maravilhosa. Olha, tem muitos produtos pra você decorar a sua casa, pra presentear também. É 2015, aí você arrasando aí, decorando a sua casa com a Chauvaes Esteves, né? É verdade. Nós estamos aqui na Governador 812, no telefone 3434-1655. Em Chauvaes Esteves, sinta-se em casa.